ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência feirante é assassinada quando saía para trabalhar na zona norte da capital. Já no bairro da Paz, a vítima é um mototaxista. No porto de Manaus, 80 quilos de maconha tipo skunk são apreendidos em barco que vinha de Japurá. Operação Mãos Leves, 13 pessoas são presas por furto aqui na capital. Desperdício, 5 mil quilos de peixe são jogados no lixo todos os dias. E o motivo? Falta de um lugar adequado para armazenagem. E ainda você vai conhecer a seleção amazonense de luta olímpica que brilhou no brasileiro disputado no Rio de Janeiro. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Uma feirante foi assassinada com um tiro nas costas na madrugada de hoje. O crime foi na colônia Santo Antônio, zona norte da capital. A vítima foi Raimunda Celestina Maquiné, de 55 anos. O crime foi às 3 da manhã de hoje, quando Raimunda saía para trabalhar na feira da Aparecida. Estava indo trabalhar e aí, acho que entraram e deram o tiro nela, mas do jeito que ela ficou, ela estava de costas, então a pessoa tirou nas costas, acho que ela não chegou nem a ver a pessoa. Segundo a família, o suspeito deve ter entrado pela parte de trás do terreno porque ninguém ouviu barulho e não houve arrombamento no portão. Outra situação que deixa familiares e amigos ainda mais revoltados é que a vítima não tinha envolvimento com o crime. Foi assassinada com um tiro nas costas e não teve os pertences roubados, como se o crime fosse um acerto de contas. Ela estava trancando a porta e ela estava com o celular no bolso e dinheiro no bolso. E ficou, quando ela ficou de costas caída, dá para a pessoa que a tirou, né, ver que estava a bolsinha dela e o celular e não tirou nada. Só mataram ela e fugiram? Só mataram ela e fugiram. Tipo assim, os policiais falaram que só vieram mesmo só para executar. O corpo de Raimunda Celestina Maquiné vai ser velado nesta igreja. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. Nossas equipes estão em campo desde o momento do fato, né, o plantão da Delegacia de Homicídios foi até o local. Conseguimos identificar algumas testemunhas, alguns familiares também. Todas as pessoas que tinham contato com ela, seja familiar ou pessoas ali da redondeza, serão ouvidas, né, até para que nós possamos traçar aí um perfil da mesma, dos seus hábitos, né, ver se ela tinha alguma desavença com alguém, algum conflito familiar, para que nós possamos traçar uma linha de investigação. E a polícia investiga um outro homicídio aqui na capital. O caso foi na zona centro-oeste. O mototaxista Antônio Muniz, de 33 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira. O crime foi próximo a uma autoescola no bairro da Paz. Segundo a polícia, a vítima foi atingida na cabeça e nas costas. De acordo com testemunhas, Antônio estava aqui em pé vendo um vídeo no celular, quando por volta das seis e meia da noite, dois homens em uma moto chegaram e fizeram os disparos. Eu estava lá no ponto do mototaxi, aí a gente estava assistindo um vídeo no celular, do nada chegou dois caras, desceram, já foram atirando, não falaram nada, e já foram atirando nele, vieram mesmo para executar o nosso amigo aí. A polícia informou ainda que os homens fugiram do local logo depois do crime. Não foi levado nada dele, nós vamos trabalhar em cima desses relatos iniciais, falar com seus familiares também, para ver se ele tinha alguma desavença com alguém, mas ele não respondia a nenhum tipo de ilícito. Para a mãe da vítima, o filho foi assassinado pelo antigo dono da moto em que ele trabalhava. Ele já tinha ameaçado meu filho perante a esposa dele, entendeu? Só que o problema é que eles não resistiram um BO, não fizeram um BO. E eu sinto muito, meu filho era tudo para mim, meu filho era tudo, tudo, tudo para mim. E hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas foi realizada uma audiência pública para discutir a proposta para aumentar a contribuição dos servidores públicos para o Fundo Previdenciário do Estado, o Amazonprev. E olha, o debate foi marcado por muita polêmica. Servidores públicos lotaram o auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas. A audiência pública foi para discutir a proposta encaminhada a casa pelo governo do Amazonas, que pretende aumentar a contribuição dos servidores públicos para o Fundo Previdenciário do Estado, o Amazonprev. A contribuição, que hoje é de 11%, pode passar para 12% em 2018 e para 14% em 2019. Esse aumento não se justifica, uma vez que todos os dados oficiais feitos pela Amazonprev no ano passado orientam ao não reajuste. A proposta gerou conflito entre os parlamentares. A situação econômica do Estado é muito diferente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, por exemplo. Por isso, o Amazonas hoje não tem a necessidade de cobrar da população por uma conta que sequer existe. Até quem é da base aliada do governo é contra o aumento. A informação que nós temos é que há um déficit de em torno de 700 milhões. Mas, particularmente, eu não acredito que será com 3% de reajuste em relação ao servidor que vai se resolver o déficit. Segundo a diretoria da Amazonprev, um estudo técnico apontou que esse não é o momento para reajustar a contribuição previdenciária. Foi identificado que, no momento, seja mantida a contribuição. Seja ela da cota do servidor, que hoje é 11%, seja ela da cota patronal do Estado, que é de 13%, para o fundo previdenciário. Por causa da repercussão negativa, os deputados aqui da Assembleia decidiram que devem colocar em votação o reajuste das alíquotas do fundo previdenciário somente quando o Congresso Nacional se manifestar sobre a reforma na Previdência. Nós vamos ouvir todo mundo. As matérias são complexas, mas a verdade tem que ser dita. Medidas que precisam ser tomadas e o governo não é dono da razão. Quem vai decidir isso é a Assembleia do Amazonas. A proposta da reforma da Previdência do Governo Federal, que segue em análise no Congresso Nacional, prevê idade mínima de 65 anos para aposentadoria, tanto para homens quanto para mulheres com pelo menos 25 anos de contribuição. Em instantes, 5 mil quilos de peixes são desperdiçados por dia aqui na capital. E ainda 80 quilos de maconha e tipo skank são apreendidos em barco no porto de Manaus. Os detalhes já já. Legenda Adriana Zanotto